Olho no olho O que saber? A verdade sempre aparece No rosto da pessoa que se esconde Vou seguir meu sonho Aconteça o que acontecer Vou cantar pra você Não importa, achei que nada vai mudar meu jeito de ser Um novo dia sempre vai nascer Será que meu destino está escrito nas estrelas? Pois algo dentro de mim me faz continuar Não me diga o que quero ouvir Me diga apenas o que tenho que saber A verdade sempre aparece No rosto da pessoa que se esconde Vou seguir meu sonho Aconteça o que acontecer Vou cantar pra você Não importa, achei que nada vai mudar meu jeito de ser Um novo dia sempre vai nascer Não se entregue Não fuja Não diga nunca Não diga nunca Não se entregue Não fuja Não diga nunca Não diga nunca Vou seguir meu sonho Aconteça o que acontecer Vou cantar pra você Não importa, achei que nada vai mudar meu jeito de ser Um novo dia sempre vai nascer Um novo dia sempre vai nascer Amém 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 Obrigado.